Sai da frente Deixa-me passar, eu sou verme delinquente Eu não vacilo em disparar Pronto, podcast Eu já não gosto muito de musicais Não é uma coisa que me fascine Também não sou fã de musicais Aliás, não sei se te lembras, meu querido De ressaca Estávamos com uma dor de cornos E tivemos a brilhar Nós fazíamos isso muitas vezes há anos Iamos ao cinema a ver filmes Na pós-farda Decidíamos ir ver o The Great Showman Estou a ficar com PTSD Estás a ficar com PTSD? Porque no trailer O trailer daquilo era inacreditável O trailer parecia ser um drama histórico Era tudo épico É a música A música do trailer realmente era épica Mas assim não era a música Era a edição, tinha ritmo Era automática Estou eu sentado Foi no rap Aquela cena Estava tão para baixo Que os acentos Parecia que me estavam Engolindo Estava mesmo cheio de sono E de repente sou o Chico a dizer Foda-se, outra música E acho que a tua mãe veio connosco Não veio? E a mãe Ah, isto é para o musical E o Chico Não é nada o musical E está ao meu lado E é o musical Acho que nós íamos ter saído Nesse momento Pois, também acho que sim E estava um grande filme também Nesse dia Lá Não me recordo Que era os três cartazes Ah, olha Fui ver esse filme Não sei se Esse cara já tinha De ver por isso Pá, não sei Mas foi uma Ok, mas musicais Musicais Greatest Showman Não vejo, não vale a pena Aposto que nem se gostarem De musicais vão gostar daquilo É fraco E a história está interessante Mas não é o musical Que me Não sei onde Ou seja Não foi Minha mãe estava no sofá A ver aquele Que tu gostas muito Como é que chama? O musical que eu gosto muito Sim, aposto que é o que a minha mãe estava a ver O La La Land Exato O La La Land é um grande filme Ok Eu não gostei Mas vamos passar Vamos passar isso Mas foi Eu comecei a pensar Quando estava lá no sofá Dia 25 Eu Pesado de Natal Sim A ver aquilo e a pensar Todos os musicais De certa forma É uma ideia É uma cena romântica Normalmente há sempre O gajo Ou a gaja Eu sei quase todos os filmes Mas sim Mas os musicais Não? Não há isso? Não Não Le Miserable Fantasma Quer dizer, na verdade Fantasma Há sempre Fantasma Não, não é Fantasma de ópera não é Não, ele não queria Chafordar na outra Ai não Andava lá a fazer aquelas merdas No teatro que não queria Não, Chico É Não sei, também não sou assim tão versado Mas normalmente é isso Música no coração Ai é, música no coração também É tudo Até evita Tens família Não sabe Não, mas O High School Musical não é É sobre um jovem Que quer ser jogador de futebol E quer E quer Pois E quer para outra São sempre Mas o problema não é esse E o problema também não é a fantasia Que se cria nos musicais Porque são filmes Estás a ver O problema Que me começou a irritar Depois comecei a pensar naquilo E comecei a ficar irritado Foi que Em todos os filmes Nesse tipo de filmes Toda a gente sabe cantar bem E toda a gente sabe dançar bem Certo Estás a ver Na vida real Isso não acontece Certo Na vida real Tu tens uma voz Tens a tua voz, não é? Não vou estar aqui a falar As pessoas já repararam Tens a tua voz Tens os Tens os toques Tens tijolos a fazer de pé Bruno Mas tem um ombro deslocado Tens um bom ombro Tens um bom ombro Tens um bom ombro Tens aquele meme do Deixa aquele anel Estás a ver Mas é isto Sim E se tu quiseres E se tu quiseres Olha, por exemplo Eu lembrei-me muito Daquele filme do A 10 Coisas que eu odeio sobre ti Keith Ledger Não sei se estás a par Não me recordo As meninas que vão estar a ouvir isto Sabem perfeitamente Que filme é que eu estou a falar Ah, é aquele filme meio lamé Não, super lamé Mas tens lá uma parte Que é a parte em Keith Ledger Comecei a cantar aquela música You're just too good to be drunk Ok Can't take my eyes off you Pronto, acho que foi essa Não sei E canta mal Dança mal Com uma gaija E eu errei-me Porquê? Eu não sei dançar Eu não sei cantar Não estou a dizer que com uma gaija Achas que Achas que Eu não estou a dizer que com uma gaija Estou a dizer é que isto É vida real Mas olha, no La La Land Eu não me recordo Só vi o filme uma vez Foi no cinema Mas acho que o Ryan Gosling Canta mal Assim, tu não tens o aspecto Do Ryan Gosling Isso é certo, não é? Nenhum de nós aqui tem Atenção Mas o Ryan Gosling Se não me engano Canta bastante mal Nesse filme Tu Não te manospreces Francisco Não te manospreces Não, mas é verdade Mas tipo Mas cantam bem Cantam bem E assim não é Tu queres que tu Agora imaginei isto Estás tu Estás a ver? 12º ano E tu vês um filme Vês um musical Ok E pensas pronto Eu quero levar a Matilde Tipo ao baile Ok Para ela Tu És assim Meio gordinho Porque 2020 Num ano Não há cimo da saúde As pessoas estão sempre E tu Ah, já sei Vou contratar 40 tesouros Trampesistas e elefantes Para a Matilde Cagar para mim É isso que vai acontecer Por isso Eu acho que é uma ideia Muito errada Que nos vem Olha, e se calhar É por isso que eu geralmente Não gosto de musicais Pode ter alguma bocado Isso é um trauma De repente a gente Começa a dançar E sabe E é essa a tua perspectiva Sobre musicais É porque é discriminador Obviamente Cria expectativas erradas Nos jovens Obviamente que Claro Obviamente que não é assim Mas eu por acaso Estava a pensar Mas imagina isto Tu queres levar Tu queres levar a gaja Tu queres levar a gaja Tipo a jantar fora E de repente Tu queres estar 13 mil euros A mandar abrir elefantes E o pessoal agora Do Monte Carlo Do circo A vir em todo Ou seja Pais Abram as bolsas Mas pronto É isso O Heath Ledger Nesse filme Falou Também tem uma Desvalorista Quem sabe dançar E cantar Porque parece fácil Não é? Exato 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 Falamos de cinema Dança Isto é um podcast Cultural Exato É por isso que eu meti Lá o tiquezinho No Spotify Arts and Culture Ok Eu não reparei nisso Mas ainda bem que fizeste isso Mas agora Já que estávamos também Já para não desviar tudo Sou Não vou falar da polémica Que está a ver Porque tanto eu e tu Não temos nada a acrescentar Concordámos inteiramente Apesar que não concordámos muito Quer dizer Eu falo para mim Obviamente Não concordo com o que se passou Por exemplo em Big Mouth Neste caso Neste caso Concordo Assino completamente por baixo Acho bem que as pessoas se manifestem Acho que as coisas têm que mudar Nesse assunto Nesse aspecto Porém o filme Pai é brutal Já vi Eu vi ontem Eu vi ontem O filme É incrível Aconselho toda a gente A ver o filme Ok Se conseguirem só ver em português Mesmo que não queiram ver em português Era o que eu ia perguntar Vejam não é mesmo em português Pai porque o filme Tu viste qual versão? Não vi em inglês Vi em inglês É com o Jimmy Fox Jimmy Fox? Que por acaso Incrível Mas o filme é sobre um professor de jazz Mas queridos Agora vou dar um bocado de spoiler Por isso quem quiser passar à frente Que passe Mas no filme Ele morre Ok Precocemente no filme Logo no início E o filme todo É ele a tentar encontrar outra vez o corpo dele Para voltar à vida Porque ele não está bem morto Ele está naquela fase Está no limpo Estás a ver? É a morte Purgatória Sim Digamos assim Pronto E encontrei lá uma soul Estás a ver? E a soul Tipo outra soul Ele já era uma Ajuda E ele volta E até passa Até a maior parte do filme A ser um gato Então o filme não é sobre Cultura de jazz norte-americana Não, aborda um bocado isso Aborda um bocado Ok É sobre existências Então é sobre a experiência De um gajo que vive na pele de um gato Mais que sim Se calhar 50% de gato O Jimmy Fox Não sequer pode fazer isso Porquê? Porque é uma raposa Não é um gato Pois é Pois é É verdade É verdade É Olha Acho que é preciso Ver aí os critérios Jimmy Fox Não tem a experiência de vida Necessária para fazer É verdade É verdade É verdade Mas pá Ok Mas tem que ver o filme Não, aborda obviamente Que aborda um bocado A cultura negra Porque jazz, né? Sim Também a luta Que é preciso fazer Para se chegar lá Eu vou ver o filme Mas é muito mais Do que falo É incrível Eu tive várias crises existenciais Ao longo do filme Porque de facto É muito Sentiste um artista frustrado Não, senti que a vida É uma merda Ou sentiste um gato No corpo de um humano Não, senti que Senti que por muito Que tu possas fazer E por muito Que tu possas querer Dar o máximo Nas coisas Se ingrar Na parte das pessoas Não chega lá É basicamente Fala muito sobre isso Fala tipo de Porque até É uma cena muito gira Que é o êxtase Que o êxtase É uma liga É quando Sobretudo Imagina Quando tu estás A fazer música Quando alguém está A jogar futebol Está a fazer aquilo Que realmente gosta Está no êxtase Estás a perceber E o êxtase É aquela linha muito fina Entras naquela cena De focus Sim Que não é real Aquilo nem é real Então eles falam Falam disso Agora não é essa temática Está genial Até conselho a ver A gente vai ver isso Olha, já que estamos No tópico da cultura Um pensamento Que tive agora Estás a falar De cenas bem produzidas Porque a semana passada Vi A primeira temporada Que é a única Que saiu até agora De Dave A série do Lil Dicky Já viste? Muito boa E lembrei-me Daquela Eu adoro a discografia Do Lil Dicky Mas em particular Da Pillow Talk Que é o Brain Que é o Brain Que é o Brain Que é o exercícios criativos Mais bem conseguidos Que eu já vi Exato Ou seja, verem Depois de terminarem De ver este episódio Não nos deixem a meio Vão ver Lil Dicky Pillow Talk E lembrei-me E comecei a pensar Até a propósito De algumas conversas Que temos tido Dentro e fora do podcast Da importância Da Pillow Talk Para estabelecer Relações humanas Provavelmente A forma mais íntima Que tu podes ter De conhecer alguém E nem é tipo Conhecer a pessoa O que é que essa pessoa faz O que é que gosta É conheceres tipo A mente da pessoa Os valores Tipo imagina Tu quando estás a conhecer uma pessoa Estou patrão Vai saber Que és o Francisco Tens 10 anos Gostas disto Gostas daquilo Mas não sabe Que tu ia em fantasias Com T-Rex Estás a ver E fantasias com isto E não para mais Uma das coisas Das coisas bonitas Na Pillow Talk É que E agora vamos supor Que estão os dois consolados Estão nus Já se vieram Vonderáveis Vonderáveis Leves Não estão a falar Só para foder Estão a falar Porque querem falar Sobre a vida É mano Eu acho que a Pillow Talk Vem muito Vem muito nisso Tu falas Eu já tive Eu tenho Pillow Talks Das coisas mais Que não fazem sentido Sim Eu acho que consegue Numa Pillow Talk Consegues estabelecer Para quem não sabe Já agora Pillow Talk É aquela conversa Que se tem No pós-coito Sim, sim Desfragalha-se Uma ou outra E agora concordo contigo Que vai passar agora Neste Bolas para o Pinhal Que é Só resulta Uma boa Pillow Talk Só resulta Numa cama Ok Ok Que estão aninhados Estás a ver Está a beia Para quem está a ver isto É o Bolas para o Pinhal Da semana anterior Exato Bolas para o Pinhal Que saiu a 3 de janeiro Exato Concordo com isso Exatamente Tem que ser num Quer dizer Às vezes num sofá Assim confortável Sim Sim Eu acho que isso é um sítio Confortável Confortável Não, não, não Olha para casa Agora vou até que discordar De ti Em carros também funciona Uma Sim, sim Eu estou falando em sítios Em que vocês estão Em que as pessoas estão Confortáveis Isoladas Exatamente Exatamente Tem que estar quentinho Tem que continuar no hoje Tem que continuar no hoje Mas eu Exatamente Eu acho que é uma ótima maneira De conhecer as pessoas Porque há vulnerabilidade Mais porque já partilhar Momentos íntimos E porque tu de facto Estás a falar naquele momento É porque queres falar Com a pessoa É isso Porque o que a cada conversa Ou finge que estás a dormir Aquela conversa de chacha Que muitas vezes Às vezes estás a ter Ou dizes coisas Só porque estás tipo chitado Já não estás aí Aí já és tipo É isto o puro Estás a ver Imagina Eu por acaso não sei Mas quando tu te vens Uma pessoa tem um orgasmo Liberta Merdas para o cérebro Sim Que te poda-se também permitir Por acaso eu não sei Relaxar Não estou a falar de relaxar Mas tipo até Não tens várias Várias coisas acontecem Criativamente Te abre portas Não? Depois naqueles Criativamente não sei Mas ficas hiper relaxado Já não me lembro Da hormona Em particular Que liberta Mas há imensa coisa Não Eu por acaso Fico super felixado Liberta-se acho Que é a oxitocina Que é uma hormona Que as mulheres Segregam muito mais Do que os homens Que criam uma ligação Muito mais forte Muito forte Com aquela pessoa Porque é uma hormona Que também está muito Presente na placenta Se não me engano Não Ok Isso até é uma É parte de uma explicação Engraçada Para fenómenos Que vemos aí Mas ainda sobre a piloto Ah então tipo imagina Uma mulher Quando Fica muito mais atético Fica muito mais Muito bem Euroquimicamente mais Não significa que toda a gente Seja assim Sim claro sim Mas fica Há uma atética Muito interessante sobre isso Fisicamente Isso a nível Biologicamente falando É assim Sim 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 Normal Estava a pensar sobre a piloto E agora já me esqueci Não mas era isso Era isso Era isso que eu estava a dizer Acho Acho E é super underrated Porque eu acho que tipo As pessoas acabam de pinar Podem não curtir uma da outra Não voltar ali a terem conversas Tu tens uma perspetiva De sexo Que até muitas vezes É apenas físico Aquilo que tu disseste Só para vir Só para esvaziar Sim sim Não é? Mas para teres uma piloto Que tem que sair com a outra pessoa Eu Vou dar-te uma Eu Só gosto Não é só gosto Mas Eu procuro sempre Ter relações E interações sexuais Com pessoas com quem Depois teria uma piloto Não queria por andar Mas a verdade é que tu ali No momento do flirt Não sabes muitas vezes Desculpa No momento do flirt Tu não sabes Se vai ter uma Se aquela pessoa é boa Para ter uma piloto Ou não Mas eu também Eu acho que imagina Também vai de personalidades Eu sou uma pessoa muito mais Eu não sei Uma pessoa mais reservada que tu Sim Eu sou uma pessoa que tipo Dê-me menos quando tu tipo Sim 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 Que tu estás a perceber É só mais transparente Sim Mas se calhar Tipo fora na vida no geral Eu sou uma pessoa Que mais extravertida que tu Sim sim Mas naquele momento Eu não sou Por isso é quando estou a ter uma Quando eu estou com uma pessoa E se estiver nesse Fazer um teatrinho Não Não faço teatrinho Estás a ludibriar Não, não Mas eu só falo Tipo só tenho certas De certo tipo de conversas Com certas pessoas Que me deixam Ou seja Confortáveis a esse ponto Ok Percebes? Pois eu percebo Também não tenho com todas as pessoas E quando eu digo o piloto Eu não estou a falar tipo no início Eu estou a falar que É das cenas que mais umas pessoas E Porque imagina Mesmo tu estivessem um relacionamento Ou estives Claro Após não estar num relacionamento Mas estás tipo uma pessoa Uma semana Duas, três Sim É daquelas cenas que mais tipo Tu vais conhecer a pessoa Muito Claro E tens conversas Que tipo completamente Fazem sentido Num contexto diferente Daquilo Fazem sentido nenhum Eu penso Sabe esta gaja é tola Mas ali faz todo sentido De muita Uma coisa que eu tenho Muito em piloto Que é Ao contrário do que Não faço São outras situações Tipo impingir Aquilo que gosto Já não houve esta música Que eu gosto muito Posso mostrar Mas de passado a minuto Tiro É pôr músicas E começar a cantar É uma coisa que eu nunca faço São outras circunstâncias Isso da música Música de Pilotalk Temos que falar sobre isso Um dia destes Música Olha Porque é diferente Não bolas para apanhar Não mas é diferente É diferente É diferente Após não Para mim honestamente Porque são músicas Que eu gosto mesmo Uma vez já obriguei Uma miúda a ouvir Pá aí cinco músicas Do Virtus Pessoal que era Do Gizão Viste Epá mas eu nem gosto Mas vais ouvir Ou vais ouvir Ou porto ali E um clave a casa Eu estou na cama Eu quero Repara Quando te vês uma pessoa Apaixonada por algo Se alguém te está a mostrar Um vídeo no Youtube E adora aquele vídeo Tu vai escrever aquele E eu começo a viver Muito mais a música Do que normalmente disponho Olha Isso aí é incrível Porque acontece Boas vezes E se calhar Não é tanto Piloto que acontece No geral Que é quando eu estou a ouvir Olha por exemplo Vocês a falar de basquete Ok Ou Guilhas a falar Tipo o nosso amigo Gosta muito de basquete Alguém que está a falar De uma merda Que eu não percebo Mas gosta muito Mas gosta muito Tu Eu adoro ouvir pessoas A falar É por isso que eu gosto muito De Por exemplo No podcast de Joe Rogan Que vão lá Pessoas falar Da arte deles Aquilo que eu gosto Da arte E da ciência E da ciência As paixões Mas tu estás ali A ouvir uma pessoa Falar sobre Alguma coisa que gosta E eu acho Que na Pilotalk Isso pode acontecer Muitas vezes Mas as pessoas Não dão muito valor À Pilotalk Havia um Não sei Um ditado Uma frase idiomática Se não me engano Romana Em latim Não, grego Grego, grego, grego Quando uma pessoa morria Perguntavam Tinha paixão Tem que ir desligar isto Mas estás a conversa Eu dizia As pessoas não sabem Mas você está aqui Para atender toda uma Não foi para atender Foi para atender um tal É um alarme Dizer que está na hora do yoga Andas mesmo focado no yoga Tu Não, não A maior parte dos dias ignoro Anda, bota para o grego Para o grego Aquela expressão em grego Tenho quase a certeza Que se traduz Essencialmente para Tinha paixão Foi uma pessoa que viveu Uma boa vida Tinha paixão Ok Tenho a ideia que é assim Façam um fact check Se quiserem E a questão é essa Quando tu tens paixão Quando tens um gosto Ardente e incontrolável Olha Para alguma temática Alguma atividade Sabes que É interessante isso Estás a dizer Porque no soul Sim O tema anda à volta disso Que é Os souls têm Tipo Ou seja As Estás a dar spoilers Outra vez A mim é quem ouve Desculpa Eu sou uma merda Nesta cena Eu sou um grande Vocês nunca Porque eu dou sem querer O filme soul Versa sobre essa Há uma cena Que é tipo As pessoas à procura Ou seja Uma pessoa para nascer Uma alma para nascer Tem que saber Qual é a sua paixão Ok Não é bem assim Depois no final Mas pronto Ok Fiz Eu gostava que todas as pessoas Partissem Morressem Com uma paixão Qual é a tua Já te encontraste Já encontraste a tua paixão Eu prefiro não revelar Esse é um assunto Muito pessoal Não é Eu acho que não Dungeon porn Derman Dungeon porn Aquela carta do Carlos Eu estava Eu estava a esperar Diz Eu estava a esperar Que tu Não mas que foi Deixou muito Deixou muito nível Francisco São as companhias É uma carta do Carlos É uma semana Mas não é só isso Também é um filme Ah e estava a pensar Numa coisa Olha por acaso Foi quando Quando vou interromper Redumenta esta conversa Para ir ali ao telemóvel Com o épico Seria daqui a 50 anos Temos Pillow Talks E o Neuralink Que é a cena Da Belém Mas não é Sim Isso era interessantíssimo E ao mesmo tempo Creepy que foda O Neuralink É uma coisa perigosíssima Atenção Sim Tens noção do que é Sim Opa Eu não estou muito Daquilo Percebi Eu sei que Neuralink faz Algumas doenças degenerativas E acidentes Pessoas que são Paraplégicas É um chip É um eletrodo É um implante É um implante Elétrodo Que se ligam Aos teus neurónios E inicialmente O propósito é Tratar algumas doenças Neurológicas Ok Imagina que Não consegues mexer Este dedo Eles ligam A parte do cérebro Estimulam a parte Do cérebro Que vai estimular A cadeia nervosa Para tu eventualmente Poderes mexer este dedo Ok Depois tem toda Uma série de probabilidades Até eventualmente Comunicação à distância Sim Mas como é que sabes Que aquela comunicação Assim Estão bem transmitida Sim Mas eu estava a falar Nesse Controla Nos primeiros Para já não é perigoso Sim Mas para já Imagina-se Para já é um avanço Excelente Sim Ainda não está confirmado Estás a falar Tipo num futuro Em que Eventualmente Que a porcentagem É baixíssima Que isso aconteça Não As pessoas possam Comunicar Eu não sei se assim Tão baixo Honestamente Como é que sei Se é possível Porque imagina Todos os teus pensamentos Como é que Pois é isso Como é que estás a falar contigo E depois o Bessa Quero ouvir Porque estás a Imagina-me Estás aqui Estás a falar mal do Bessa Eu estou a ouvir-te E o Bessa não está a ouvir Porque Mano Todo o teu pensamento Pá As calhar Podes Podes Quem o Bessa Mas calhar Mas podes fazer isso Exatamente Uma palhaça do caralho Porque todos Todo-te-mute 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 Como é que isso acontece Os pensamentos Sentimentos Movimentos Têm uma tradução No teu cérebro Há um sinal Eletroquímico Que parte do teu cérebro Mas tu tens de estar a pensar Ok, estou a falar com o Chico Não estou a falar com o Bessa Mano Mas tu da mesma maneira Mas como é que o Bessa Da mesma maneira Que podes estar aqui Da mesma Ah, sabe Olha Metes mais volume É muito complexo Mas retorcendo Imagina Pillow Talk Em Neuralink É a coisa mais transparente que há Tu estás num estado Nirvana Estás num estado Mais pacífico Mais vulnerável Mais aberto E em Neuralink Que supostamente É uma conexão direta Porque Não há um problema de tradução Na tua linguagem É aquele Neuralink Segue-se tanto Olha 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 É, como é que era Segue-se tanto Imagina Estás numa orgia Ok E estás a receber Os estímulos dos outros Também Não, tu estás Estás a fazer o que estás a fazer Ok Estás a sentir Tipo Estás a sentir Que sentes uma orgia Mas também estás a sentir Tipo Naquela Sensei Ah, na cena do Eu estava pensando O que é que foi Sem um barrigão Foi do entusiasmo Aposto que se vê na câmera Siga, siga, siga Saiu um Alberto Muito grande Muito grande Foi o entusiasmo A pensar Ei, mano Foda-se Não me acertou Mas sei na camisão Vai cá Estes machandaisings agora Paz aí Faz plano Está plano Estamos aqui a esfrangalhar Este alinhamento Siga Não, esta Muito bem Como dizia Sensei Exatamente Que não estão juntos Mas estão juntos Olha Se calhar Já vi Sensei E não me recordo bem Já vi há algum tempo Mas se calhar O Neuralink Será uma coisa Não tão parecida Quanto aquilo Porque eles podem Entrar no corpo uns dos outros Mas em termos de comunicação Eu por acaso Neste sobre é sincero Que é tipo Eu quando não faço puto O que é que É uma coisa Tento não opinar muito Se opinar É para tentar dar A gracinha e sair Sim E tu também és Um bocado como eu Nesse aspecto Que é tipo Tu não sabes muito Diz aquilo que sabes E pronto Mas quando ouvi A cena Na redes sociais Quando o Elon Musk Apresentou a empresa Que foi em 2017 Se não me engano Em 2018 A quantidade de pessoas Que já era instruído Naquilo E que era ao fim do mundo Já Foi como no primeiro episódio A neurotecnia A neurotecnia A pirotecnia E agora mataram Bé-pombos Na Itália Viste Morreu Bé-pomba Bé-pombelhada Na Itália A casa dos fogos A casa do fogo de artifício Mas Mas claro Isso agora é tudo Expert E vamos dizer isso E vamos ter imensos comentários Ou nenhum Agora a mandar ver Vocês não sabem Ah Diz-se ao fim do mundo Com o pé da China Com o pé da China Essa é a última Com o pé da China Ah meu Deus Mas quem foi o trago Exato Olha eu Sou um grande adepto Do que o Elon Musk Está a fazer em várias frentes Acho que o mundo Não tenho nada a acrescentar Em relação a essa homem Em que ele concretize Os avanços tecnológicos Por acaso Tu és muito mais fã dele que eu Pai eu acho que o mundo Em que o Elon Musk Concretiza os avanços tecnológicos A que se propõe É um mundo muito melhor Tanto para Sim não estou a dizer isso Uma espécie humana Como para as outras Sim mas eu acho Ele é um gajo muito de dar Ele dá muito Sim Já deu muito Estás a perceber? Mas ele tem aquele lado Que é maléfico dele Eu acho Maléfico Eu acho que sim Maléfico o que? Parece Parece um vilão Não ele não parece O problema é esse É isso? Não parece um vilão Parece soft Parece só um gajo normal Ok Isso é que Pai cá parece um gajo Olha na cena do Joe Rogan Estás a ver? Sim sim Ele parece um gajo super normal Mas depois no entanto Vais ver uma entrevista dele Tipo duas semanas antes Já aparece outra pessoa Ou seja Ele sempre que aparece Parece uma pessoa nova Eu acho que ela De ser uma pessoa Um bocado transtornada E burnout constante Achas que sim? É isso que Mas é isso que Tu nunca sabes Quem é que é a pessoa Na realidade Porque se tu viste Tipo todas as entrevistas dele Eu acho Eu acho que Ele é muito poderoso E ele vai tornar-se Ainda mais poderoso Porque ele está a dominar Não é pela via política Ele está a dominar Pela via tecnológica E económica E ele é aqui Ele dá o que? Ele é sul-africano Sul-africano Mas se calhar já tem Já é norte-americano Já se não se ilusou Não sei Mas ele nasceu Na África do Sul Sim África do Sul Desculpa Continuar Pronto E acho que Ele podia fazer isso Podia o quê? Só não à parte Ele podia A mulher dele Ele virava Ele é Grimes Eu sei Ela virava-se E estava a fazer Tipo uma live E virava-se E ela virava-se África do Sul Achas que era Vou ele dizer isso Será? Não é assim Para muita gente era Na boa Para muita outra gente Não era Era o fim do mundo Temos que cancelar Aliás Porque Temos que cancelar Já sou Já Já Eu cancelo Os atores De qualquer maneira Eu acho que ele vai ser Um indivíduo ainda mais poderoso E que tem que ser Escrutinado E observado Eu acho Que ele é um indivíduo fascinante Já viste? Não acho mesmo que é um indivíduo fascinante Agora Se tu não aconselhas Concretizar aquilo a que se propõe Tipo as últimas entrevistas que ele deu Ele em todas as entrevistas É uma pessoa diferente Sim Eu acho que é o cabelo Ele até conseguia dizer 4 frases seguidas Não conseguia? Há 10 anos conseguia Agora já não Pois é isso Se calhar já tem um Neuralink Pois Aliás Quando foi ao Zero Rogan Estava os comentários Sando sempre esses Tempo é começar a dizer isso Já precisa da revisão Mas pronto Mas olha Atenção Acho que é uma personagem fascinante Pois falaremos mais Falaremos mais Sim Queres terminar? Estás cansado? Sim Acho que temos um bom tempo E vamos Terminava contigo Contigo a cantar Halloween No love para ti eterno Não, não é Não é para ti eterno No love para ti tug Tug Grita em more dog Ninguém te ouve Pessoas sentem o ódio A mim não me foda e conheça A mim não me foda e conheça A mim não me foda e conheça A minha vida é uma roleta de 5 balas No tambor